Alex Murphy, o Alex que está ao vivo lá no Monte Bom Jesus. Muito bom dia pra você Alex, a programação começou logo cedinho, né? Olá, muito bom dia Rodrigo, bom dia Laís, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo logo cedinho no Jornal da Cidade. Isso mesmo, viu? Olha, eu acabei de subir aqui, 365 degraus, né? Já paguei aí minha penitência com Santa Luzia, mas por aqui a festa tá muito boa. Eu vi uma celebração muito bonita, como você bem falou, começou logo cedinho, às 6 horas da manhã, uma celebração eucarística, né? Presidida pelo bispo de Acesano de Caluaru, Dom José Rui, né? E por aqui ainda muitos fiéis. Outros já desceram aqui as escadarias, já voltaram aí pras casas, né? Mas ainda muita gente continua aqui na igreja de Nossa Senhora, aliás, de Santa Luzia, né? Então, olha só, a gente vai conversar sobre esse assunto agora, sobre a programação agora, no decorrer do dia, né? Com o Padre Zemilson Tibúcio, ele que é administrador paloquial da área pastoral de Nossa Senhora das Dores, mas está por aqui também, né? Junto com os fiéis aqui, celebrando a Santa Luzia. Padre Zemilson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Uma festa muito bonita, né? Que sempre acontece, todos os anos, né? E, claro, uma festa muito bonita como essa. Gostaria que você passasse todas as informações agora pra gente, sobre a programação, no decorrer do dia. Bom dia, pois é, uma oportunidade de podermos celebrar com alegria, com festa. A sua vista é que, em virtude da pandemia, o ano passado não foi possível essa celebração acontecer aqui no Monte Bom Jesus. Nós realizamos lá na Catedral, ano passado, com a programação, com sequências de missas, e aqui foi apenas um ponto de visitação. Mas, este ano, graças a Deus, então, nós estamos tendo essa oportunidade, às quatro horas da manhã, já começou um grande número de fiéis, devotos, chegando aqui ao Monte Bom Jesus, com queimas de fogos. Como você já destacou, nós tivemos a missa presidida pelo nosso bispo, Dom José Rui. Agora nós temos a apresentação de bacamarteiros, mas ainda um grande número de fiéis e devotos, saindo aqui no Monte Bom Jesus, a igreja estará aberta para visitação ao longo de todo o dia, e às dezesseis horas, às quatro horas da tarde, nós teremos a procissão com a imagem de Santa Luzia, saindo daqui do Monte Bom Jesus, percorrendo algumas ruas lá embaixo na cidade, e retornando aqui ao monte, nós teremos em frente aqui à igreja, a missa de encerramento presidida por mim. O padre, a gente sabe que muitos fiéis colocam aí a sua crença, a Santa Luzia, principalmente aquelas pessoas com problema na visão, já que ela é protetora dos olhos, o que significa Santa Luzia para esses fiéis? É sempre uma protetora, mas também com seu testemunho cristão, é uma inspiradora, porque os nossos olhos devem ir além dos olhos físicos, a nossa visão deve ser uma visão de fé, na qual nós devemos estar direcionados para Jesus. O nosso bispo lembrava isso há pouco na missa, justamente isso, que a nossa capacidade de enxergar deve ir além, além dos olhos físicos, mas enxergar os planos de Deus para a nossa vida. Ok, padre, muito obrigado por sua presença, eu vou pedir só que o senhor dê licença aqui, pode ficar do nosso lado aqui, para a gente tentar conversar com alguns fiéis. Olá, bom dia, tudo bem? A gente está ao vivo aqui na Rádio Cidade, a senhora chegou que horas aqui para celebrar a Santa Luzia? Cheguei às cinco e meia. Cinco e meia, qual é o seu nome, perdão? Gêmeo Valera. O que significa Santa Luzia para a senhora? Bem, para mim, Santa Luzia é a protetora, né, de nossa vista, nossa visão. Gosto muito dela, todo ano eu venho, e enquanto eu estiver viva, se Deus quiser, estou aqui. Tá certo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui junto com a gente. Então é isso, viu, Laís Rodrigo, muita festa, muita celebração, muita devoção, a Santa Luzia, protetora dos olhos, aqui no Monte Bom Jesus, como foi bem dito aqui pelo padre e por mim também, né, muitos fiéis vieram, acordaram cedo aqui para prestarem essa homenagem à Santa Luzia, alguns já desceram aqui as escadarias, outros permanecem, como foi dito pelo padre aqui, continua uma festa muito bonita aqui, com os bacamarteiros, né, desfilando aqui dentro da igreja de Santa Luzia, e aí às quatro horas da tarde acontece aí uma procissão pelas ruas de Caruaru. Boto com vocês aí no estúdio. O Alex, e é bom a gente reforçar, para quem está nos acompanhando e ainda vai hoje prestar as homenagens à Santa Luzia, que é importante seguir, continuar seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19, usar máscara, tentar, eu sei que é difícil, mas tentar manter um distanciamento, levar álcool em gel para passar nas mãos, é muito importante para que a gente possa continuar tendo essa e outras festas, né, em homenagens a santos católicos, que é tão importante para a comunidade católica aqui da cidade. É verdade, Luiz, porque olha só, aqui está chovendo bastante, aqui em Caruaru, né, e aí as pessoas realmente procuram ficar um pouco mais próximas, mas pelo que a gente observa aqui, muita gente de máscara, né, alguns também, aqui a gente observou um recipiente de álcool A70, né, fazendo a higienização das mãos, mas é isso, né, eu acredito que quando a chuva passar um pouco, né, as pessoas vão se dispersar um pouco mais, e aí vai ter aquele distanciamento bacana de segurança, né. Boto com vocês. Perfeito, Alex, a gente agradece, agradece também ao Padre Zenilson, hoje quando eu vim para o trabalho, eu peguei o ônibus pouco, depois de 5 da manhã aí veio cheio de gente indo lá para o monte, né, o ônibus para ali próximo à subida do monte, então tinha muita gente por ali, muitos fiéis com camisa, gente levando flores, e é bonito ver, né, mesmo que não seja a fé de algumas pessoas, mas é bonito ver.